São 27 anos de combate na linha de frente. Evitar ou acabar com motins, confrontos, localizar armas, drogas, são algumas das funções do batalhão de choque. O trabalho de lidar com situações extremas exige preparo específico e principalmente autocontrole. Nós temos um perfil que se ele não se enquadrar no batalhão ele não pode trabalhar aqui. O primeiro deles é o autocontrole, porque como nós trabalhamos com manifestações, com pessoas que já quebraram a ordem pública, nós precisamos de um policial de um autocontrole muito grande. O batalhão de choque foi criado em 1990. Dele nasceram os grupos que agora são independentes, Graer, Rotam, Giro e Bop. O batalhão de choque caracteriza quando há quebra da ordem pública, quando a manifestação se torna uma turba, ou seja, ela passa dos limites. Então o batalhão de choque intervém para que mantenha a ordem. Então nós temos o conhecimento das formações de choque, temos a questão de utilização do material químico, bem como quando há necessidade de intervenção em presídio, em que nós entramos com a técnica apurada para que minimize os riscos do policial e também que os outros que estão do outro lado sofram menos com a nossa ação. Atualmente o choque conta com 155 policiais. Para integrar a equipe depois de entrar na PM, é preciso que tenha um edital de seleção e aí fazer um curso específico, onde serão testadas as habilidades como resistência, já que a função exige lidar com situações de tensão, usar granadas, gás lacrimogênio e carregar escudos pesados à prova de balas. Faz parte do choque a companhia de cães. São 23 animais que trabalham para conter pessoas e em especial achar drogas. O treinamento dura em média dois anos. E começa nesse caso, por exemplo, com a colocação de essência de entorpecentes em caixas associadas a brinquedos. Nesse caso, é uma bolinha que o pastor holandês Perseus adora. Ela é a recompensa para quando ele acerta onde está a suposta droga. Bom, a gente acabou de ver uma parte do treinamento do Perseus. Na verdade, esse treinamento é como eles iniciam nesse contato. Nós trabalhamos com a memória associativa do cão. Na verdade, a gente começa com a parte de 5 a 8 meses. Mas antes desses dois anos, o cão já está apto para trabalhar. Na verdade, dois anos ele já está com a maturidade. Ou seja, tudo o que ele aprendeu nesse intervalo de tempo, ele já não muda mais. Ou seja, ele vai estar apto o resto da vida, até aposentar. Nós inserimos uma substância no veículo e nós vamos fazer uma simulação aqui. Figurar como se a bolinha, o brinquedo dele, tivesse sido escondido. Ele vai sentir o odor e vai procurar por esse odor. Aí ela dá a volta com ele ao redor do carro. Quando ele encontrar o objeto, ele vai sinalizar, olhando, sentando ou deitando em frente ao local onde esse objeto está. A partir do momento que ele senta, ele está dizendo para o condutor que ali está o objeto dele. Se numa situação real for droga ou arma, a gente pode constatar que realmente ele encontrou. O trabalho no choque é voluntário. Ou seja, o policial não recebe nenhum tipo de gratificação para integrar a equipe. Mas é onde ele consegue um preparo diferenciado para enfrentar as mais diferentes situações que a carreira exige. Cada policial tem o seu perfil. No caso, a maior satisfação aqui é poder atuar em uma reintegração de posse, é poder atuar em uma revista no estabelecimento prisional para reestabelecer a ordem pública, para garantir aquela satisfação para a população. Essa satisfação, particularmente, é a minha satisfação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma